É isso mesmo aí galera, pode estar acabando o caso Neymar, pode estar chegando ao fim, mas antes de começar o vídeo, galera, mais relógios Smart da Liquidawiki pra vocês aí, o relógio inteligentíssimo que vocês podem estar adquirindo agora aqui no link da descrição, é o relógio Watch LED. Mano, esse relógio é muito bom que vocês vão estar comprando ele de graça, pagando apenas o frete, é isso mesmo cara, vocês vão pagar somente o frete, veja as informações do relógio, tudo que tem aí na descrição e corra lá que é apenas 15 unidades. Vai lá, vai lá que eu espero, vai lá, compra lá e depois você vai assistir o vídeo, beleza? É nóis. E galera, é isso aí mesmo, o caso Neymar pode estar chegando ao fim, e é rapaz, pode sim, a polícia quer que termine até quarta-feira, e pode ser que termine cara, porque já temos muitas evidências, muitas conversas, muitos depoimentos, então quarta-feira pode ser o fim. A polícia civil espera encerrar a investigação que apura o suposto estupro cometido por Neymar até quarta-feira, dia 19. As maiores pendências são dois depoimentos, que devem ocorrer até terça-feira, no dia 18, e todo o material colhido em três semanas de inquérito servirá para preparar o relatório que a delegada Juliana Busacos vai dizer se houve ou não crime, e não há pistas sobre o que ela vai decidir. Um dos depoimentos que ainda precisam ser tomados é do CEO das empresas do pai de Neymar, o economista Altamiro Bezerra, a outra pessoa a ser ouvida é um amigo de Neymar com quem o atacante comentou que houve problema durante uma relação sexual. O adido francês, no Brasil, ofereceu ajuda para investigar as circunstâncias do encontro entre Neymar e Najla em Paris. A oferta foi descartada porque demandaria envolvimento até o Itamaraty e tomaria muito tempo. O benefício para a investigação seria comprovar que ambos estiveram na cidade, algo que os dois já declararam. E desde a terça-feira, no dia 11, o trio atua no inquérito policial, aumentando a troca de informações entre promotoras e polícia. A lei determina que somente a delegada Juliana Busacos pode determinar o andamento do inquérito, mas a polícia de boa vizinha e a busca do esclarecimento tomou neste ponto maleável para citar sugestões das representantes do Ministério Público. As promotoras já leram o depoimento prestado e estão assistindo as declarações da Najla Trindade, modelo que acusou o Neymar. Vamos tomar nosso posicionamento depois de tudo. Fomos designadas no dia 8, sábado. O depoimento dela foi na sexta, dia 7. Estamos aguardando a colheita de todas as provas para formar nossa convicção. E ainda estamos vendo todas as provas. Disse a promotora Stefânia Paulin, na semana passada. E a polícia só investigou estupro. Durante o inquérito surgiram outros boletins de ocorrência, como o arrombamento do apartamento de Najla, as reclamações do porteiro do prédio de ameaças da modelo, e ela sendo acusada de difamação por parte da polícia civil, por causa da declaração que a corporação estaria comprada. E também houve acusação de extorsão por parte de Neymar Pai contra o advogado José Edgar Bueno Filho, primeiro representante de Najla. E todos esses casos não serão avaliados pela sexta delegacia da mulher. Por tratar-se de uma delegacia especializada, está prevista a apuração de determinados crimes como violência doméstica, agressão e ameaças à mulher e estupro. O material colhido na investigação pode ser encaminhado para estes outros casos. E o inquérito policial da sexta delegacia da mulher foi aberto em 31 de maio, sexta-feira, quando Najla Trindade chegou à delegacia acusando o Neymar de estuprá-la. O caso ganhou a imprensa no dia seguinte e o atacante respondeu com um vídeo no Instagram, que todo mundo aí já conhece. Mas então, galera, pode estar, sim, finalizando esse caso até quarta-feira. Eu acho, dentro dessas circunstâncias, que o Neymar vai sair, vai se safar dessa. Porém, cara, por se tratar de, como eles estão só indo na questão de agressão e de estupro, pode ser, pode, como se for nesse caso, de repente, nesse caso, vai dar problema para o Neymar, de repente. Porque tem fotos dela machucada e tudo mais e, nitidamente, ele bateu nela, querendo ou não, se for por sexo ou não, ele bateu nela, entendeu? E ela pode alegar que não, que ela não queria e que, sabe, isso aí é um grande problema. Ele pode se ferrar por isso. Porém, tem outra parte lá que ela, de forma, polícia, mentiu sobre a roubada da porta. Então, acredito que ela vai se ferrar por outro lado. Então, velho, acredito que vai ter mais novela além da quarta-feira agora. Porém, quarta-feira, eu acho que já vai ter a grande posição da juíza, dos promotores e do escambau. E a gente vai ter uma ideia aí do que eles estão achando sobre tudo isso. Beleza? Galera, vocês estão ansiosos também pelo final dessa novela? Eu sei que, bá, tem muita gente que tá sentindo o saco dessa novela, né, cara? A gente nem sabia que ainda tava rolando, mas, velho, é um caso que não acontece sempre. Graças a Deus não acontece sempre, né, porque é um caso muito sério. Porém, velho, é um caso que aconteceu com o Neymar, o nosso melhor jogador brasileiro. E a gente tá cobrindo tudo aqui pra vocês. Então, deixa o like pra gente fortalecer aqui o canal. Se inscreve, se vocês não conheciam ainda, também. E comentem bastante a opinião de vocês. Vocês acham que vai terminar quarta-feira mesmo? O que vocês acham, quem vai se safar, quem não vai? Comentem aí bastante, que eu quero a opinião de vocês. E eu comento, respondo sempre que posso. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui!